Você, professor Jackson. Pessoal, fazia um tempinho que a gente não se via, né? Então, saudades de todos vocês alunos aí que participam, perguntam. E hoje a gente vai falar de uma coisa super, super legal e super importante na física. A gente vai falar um pouco sobre Newton e as três leis dele. Aquelas três leis que ditam todas as regras da física que a gente conhece, né? Então, vamos lá para a nossa lousa para falar das três leis. Olha lá. Newton. Todo mundo conhece, já ouviu falar de Newton, né? Newton, o carinha da maçã que caiu em cima da cabeça dele. Descobriu a gravidade com relação a isso, né? Ele introduziu para a gente um conceito muito importante. É o conceito de força. Graças a ele, a gente aprendeu que os movimentos, eles não acontecem porque sim, simplesmente sozinhos. Existem forças que causam essa mudança de estado. O que estava parado começa a se mover por causa da aplicação de uma força. E aí, quando ele estava estudando essas forças, ele percebeu que as forças, elas se comportavam de uma forma incrível e constante, né? Elas sempre se comportavam do mesmo jeito. Como assim do mesmo jeito, professor? Cada força é de um jeito. Quando eu dou um soco no saco de areia lá, é diferente de quando eu levanto um pote. Sim. Mas todas elas seguem as mesmas três leis. E é isso que eu quero dizer quando eu falo do mesmo jeito. Elas seguem as mesmas três leis. Quais são essas três leis? As famosas... As famosas... Três leis de Newton. A primeira delas... Vou até colocar aqui em vermelho. Porque... Ela é super importante. Ela é simples, é fácil, mas é super importante. É a chamada lei da inércia. Lei da inércia. A inércia, ela... A lei da inércia diz a seguinte coisa. Um corpo parado ou em movimento uniforme. Vai seguir em movimento uniforme até que alguma coisa interfira. E aí vem um exemplo que acho que todos vocês já passaram algum dia. Todos vocês já andaram de ônibus, provavelmente, né? E aí tava lá no ônibus, em pé. Provavelmente vocês já andaram e já ficaram em pé no ônibus, né? No momento, eu tava lá no ônibus em pé. E aí teve a sorte de pegar aquele motorista que, quando faz a curva, não diminui a velocidade, né? Então, aquele motorista que pegou, fez a curva sem diminuir a velocidade. E você, mesmo estando em pé no corredor, quase grudou a cara na janela. Certeza que, pelo menos, alguns de vocês já passaram por isso. Eu já passei várias vezes. Então, assim... Isso acontece por quê? Justamente por causa da inércia. Diz o seguinte, ó. Presta atenção aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui a minha pista, ó. E tem uma curva. E aqui, tá? Meu ônibus. Meu ônibus é esse retângulo azul. Ó, ele ainda tava aqui, tudo em linha reta. Velocidade constante, tava indo rápido. Quando chegou aqui, ele fez a curva. Só que... você, que estava... aqui dentro... por causa da inércia, a inércia diz que seu corpo vai continuar em linha reta e em movimento uniforme. Então, seu corpo quis continuar indo nessa direção. por isso que você acabou indo de cara na janela pro lado de lá. Isso acontece também em outras situações. Quando, por exemplo, você tá no carro e o motorista freia bruscamente, seu corpo quer continuar em movimento. então, seu corpo vai pra frente. Por isso que dá aquela... aquela jogada do corpo brusca pra frente. E, também, acontece na... em todo movimento... toda vez que ele tá em movimento, ele quer continuar em movimento. então, acontece também na vertical. Aí, eu faço uma pergunta pra vocês. Eu quero ver quem vai me responder. Isso acontece no movimento circular também? Pode colocar no chat aí, o que você acha de resposta. E já, já, eu vou perguntar... eu vou dar uma olhadinha pra ver. Daqui a pouco, daqui a pouco eu volto, então, pra falar. Enquanto vocês vão respondendo... Enquanto vocês vão respondendo, eu vou continuar falando, aí eu já volto pra ver as respostas de vocês. E, assim, eu vi um comentário aqui no chat, eu tenho que falar isso. É por isso que... é exatamente por isso que acontece o... que é importante o cinto de segurança, tá? Agora, o momento, conscientização. É importante usar o cinto de segurança por isso. Porque quando o cara freia, o que te impede de atravessar o vidro e continuar indo pra frente é justamente o cinto de segurança. Ele que trava a inércia, tá? Vamos lá. Já teve umas respostas aqui. E agora é a hora de eu responder pra vocês. Alguns acertaram. Alguns erraram a resposta, mas acertaram a justificativa. Mas todos explicaram de uma maneira razoável. Vamos lá. Existe inércia num movimento circular? Sim e não. Por isso que eu falei com alguns... Quase todo mundo acertou. Existe, mas não existe. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui no círculo. Quando eu falo num círculo, eu tenho o movimento. lembra? A minha velocidade, a minha aceleração linear, que ela é tangencial. E eu tenho a minha aceleração centrípeta. Certo? Então, assim, eu vou ter a inércia acontecendo com relação à força para o centro. Mas, num sentido mais amplo, a resposta seria não. Porque, por mais que eu tô girando em torno de alguma coisa, e a lei da inércia, ela fala em movimento retilíneo. Então, quando a inércia, ela não vai continuar no movimento circular. Ela vai me jogar em linha reta para fora. Tá? Então, assim, é por isso, e o que explica, é isso que explica a... o fato de que quando você tá... Vocês já viram na internet, provavelmente, aqueles vídeos de pessoas que giram é bandeja, as coisas assim, e o copo fica grudado na bandeja. Só que se você faz isso e solta em algum momento, ele vai continuar andando em linha reta. Então, assim, o que eu queria que ficasse claro aqui pra vocês sobre a inércia, ela acontece... Ela acontece em linha reta. movimento retilíneo. Então, eu preciso ter o meu movimento em linha reta pra ela continuar seguindo o movimento. Tá? Senão, ela vai se desviar do movimento. Então, ponto importante da lei da inércia. Linha reta e também acontece em repouso. como assim, repouso, professor? Pensa aqui comigo. É um exemplo bem comum, prático, né? Tipo, uma pedra. Ela tá no chão e ela fica parada lá no chão. A não ser que eu pegue e chute ela ou levante e jogue ela, ela não se mexe. Ela não vai se mexer. Então, ela continua parada até que eu aplique uma força. Tá? Então, vamos lá. Vamos revisar a lei da inércia. A lei da inércia diz que um corpo continua em repouso ou em movimento uniforme até que alguma força faça isso mudar. Tá? Então, essa é a primeira lei. Mais pra frente, vocês viram um pouco disso na aula passada com o professor Ricardo, mas mais pra frente a gente vai ter que voltar nessa definição de inércia quando a gente falar de quantidade de movimento. Então, não esqueçam essa primeira lei. Ela é realmente muito importante. Tá? Vamos pra segunda lei. A segunda lei, ela é tão importante que além dela ser chamada de segunda lei de Newton, ela é chamada de lei fundamental da dinâmica. Então, aqui, a segunda lei de Newton. princípio fundamental da dinâmica. por que que é um princípio fundamental da dinâmica? Por que que essa segunda lei é tão importante, né? Porque ela nos diz... Lembra que eu falei que nessa parte da física e Newton trouxe pra gente muitas informações sobre a força? Eu não tô falando de Star Wars? É... O princípio fundamental da... É o princípio fundamental da dinâmica porque essa lei dá pra gente a definição de força. Essa é a lei que explica pra gente o que é força. Tá? Pro... Oi. Dúvida aqui. A lei da ação e reação pode ser considerada a continuação da inércia? Nossa, é uma dúvida muito interessante. Muito interessante mesmo. Vou fazer o seguinte. Deixa eu chegar na terceira lei da lei da ação e reação e aí eu vou fazer a relação dela com a inércia e aí você vai entender a... a... como que é a ligação das duas. Ok? Então, já chego lá, prometo que eu vou falar disso hoje. Marquei sua pergunta aqui. Vou responder já já. Ok? Então, vamos lá. Só concluindo aqui a definição de força. Qual é a definição de força? Força é o resultado de um corpo adquirindo uma aceleração. Lembra que eu falei que a pedra ela tá parada e vai continuar parada até que eu pegue, que eu chegue e chute ela? Então, pra eu chutar, meu pé é um corpo, tem uma massa, né? E ele precisa adquirir uma aceleração pra poder bater na pedrinha. Então, assim que eu aplico a força, é uma massa adquirindo uma aceleração. Ou seja, força é igual a massa vezes a aceleração. e no começo Newton pensava que essa era a definição de força, né? Era essa a lei dele. Só que aí quando ele começou a estudar, ele percebeu que às vezes eu vou ter mais de uma força. Eu vou ter bem mais de uma força no mesmo corpo. Tipo quando a gente brinca de cabo de guerra ou quando tem três pessoas querendo carregar um piano, arrastar um piano, sabe? Às vezes eu tenho mais de uma força sendo aplicada. E aí? E agora? Por isso que ele reformulou essa lei. Ele reformulou em vez da gente usar a lei de Newton assim, a gente vai usar ela assim. Nossa, professor, grande coisa. Ele colocou um R no lugar do F. O que que mudou? O que que mudou é que aqui agora é resultante das forças. Resultante das forças. Vocês lembram quando a gente falou lá de vetor há um tempo atrás aí? Resultante é a soma vetorial de todas as forças. Presta atenção, gente. Soma vetorial. Isso implica que se eu tenho uma força sendo aplicada para cá e uma força sendo aplicada para cá, eu não vou simplesmente somar normal o valor do F1 com o F2. Eu tenho que fazer a soma vetorial. Por quê? Porque força é uma grandeza vetorial. Pessoal, isso tem que ficar muito claro. Resultante implica em soma vetorial. Soma vetorial das forças. É muito importante isso, porque a gente vai trabalhar, se não nessa semana, na próxima semana, a gente vai trabalhar com casos em que a gente tem forças em várias direções. E a gente precisa saber isso, lembrar, a gente precisa lembrar sempre que é uma soma vetorial e que a gente vai trabalhar com vetores. Então, se por acaso você não lembra muito de vetor, dá aquela revisada, dá aquela voltada lá no material do primeiro ano, aquela voltada em vetores, dá aquela lembradinha em como a gente faz soma de vetores, porque vetor é uma coisa que a gente vai usar o tempo todo na física. Mas, de qualquer jeito, semana que vem eu vou dar uma breve revisada em dez minutinhos de soma vetorial para vocês lembrarem. Pronto, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Vetor é uma grandeza escalar? Não, vetor é um... A gente fala que vetor é uma... É um operador, né? Vetor é um... Ele é como se... Ele é representado por essa seta, mas é o que a gente usa para representar grandezas que, além de... Do tamanho, né? Além de eu falar o número, eu preciso dizer uma direção e um sentido. Como assim? Se eu chego para você e falo assim, ó... Nossa, ontem eu... andei 10 metros. A pergunta que eu faria quando alguém dissesse para mim é... Para onde? De onde para onde? Senão fica uma informação muito vaga, né? Então, eu preciso dizer eu andei 10 metros em direção à saída da escola ou na direção da padaria. Eu preciso dar uma direção. Isso mostra... Isso que implica uma grandeza vetorial. Então, meu vetor eu vou colocar aqui, anotem aí. Vetor ele possui módulo o módulo é o tamanho dele, é o valor numérico. Ele possui direção e possui sentido. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Módulo é o tamanho, é o valor numérico. Vou colocar aqui, valor numérico. A direção, se eu fosse dizer como um exemplo, seria eu falar tipo, norte-sul, direção horizontal, direção vertical, como se fosse o plano em que o movimento tá acontecendo. plano vertical, plano horizontal, na diagonal, é mais ou menos isso. Então, vou colocar aqui exemplos. Horizontal, vertical. E o sentido, o melhor jeito de eu definir o que seria o sentido, seria o pra onde aponta a seta. Aponta a seta. Como assim? Dá uma olhada nesse F1 aqui, ele é horizontal e a seta dele aponta pra direita. Então, o módulo eu não coloquei aqui, então tudo bem, não tem, mas a direção é horizontal, sentido para a direita. isso que difere o fato de eu ter que ter essas três informações que diferem uma grandeza vetorial de uma escalar. E o vetor é essa seta que ajuda a gente a mostrar pra onde tá indo. Ok? Pronto, tem uma dúvida aqui. Diga, pode falar. Como se faz a soma vetorial? Como se faz a soma vetorial? Ok, eu vou apagar aqui essa parte da lousa, mas não se preocupem, gente, depois eles compartilham com vocês essas imagens, tá? Eu tô salvando tudo aqui essas imagens que eu tô fazendo e depois eu mando pra vocês. Fiquem tranquilos. E eu vou mostrar aqui, então, eu falei que ia fazer semana que vem, mas como tá tendo a dúvida agora, eu não quero que vocês fiquem uma semana com a dúvida. Vou fazer uma pausa na segunda lei de Newton aqui, vou falar sobre a soma de vetores e aí depois a gente continua. Então, soma de vetores. Lembra, vetores são setas. Então, eu posso somar elas quando elas estão assim, eu posso somar elas quando elas estão assim, e eu posso somar elas quando elas estão assim. Eu tenho esses três tipos de casos em que eu posso somar vetores. Eu vou dar números pra esses vetores só pra gente conseguir fazer, ficar mais claro, ficar menos abstrato na cabeça de vocês, né? Então, vamos lá. eu tenho esse primeiro vetor aqui que mede dois e esse segundo que mede três. A intensidade deles, o módulo deles é dois e três. Quando eu tenho um alinhadinho com o outro assim, nesse caso específico em que os dois estão alinhadinhos, eu vou ter, vai ser o caso mais simples, o caso mais legal de fazer, porque eu simplesmente vou somar. Dois mais três. O meu vetor resultante, que é o que eu vou fazer de preto, vai ser o vetor com tamanho cinco. Isso é uma soma vetorial. É o caso da soma vetorial mais simples, mais tranquila. Agora, tenho esse problema. aqui, eles não estão mais em linha reta. Quando eu tenho essa situação, que eles não estão alinhados um depois do outro, na verdade, até quando eles estão alinhados, o meu vetor soma, dá uma olhada nesse vetor preto aqui, ele vai do começo do primeiro vetor até o fim do segundo vetor. Então, se vocês olharem aqui, o tamanho que eu desenhei o vetor preto, ele é o tamanho do começo do primeiro até o fim do segundo. Aqui, a mesma coisa, vai do começo do primeiro até o fim do segundo. eu espero que isso tenha ficado uma forma vagamente familiar para vocês, né? Um triângulo retângulo. Então, para a gente descobrir se aqui é 2 e aqui é 3, para a gente para a gente descobrir o valor do vetor preto, a gente vai usar a formulazinha bem conhecida de vocês de Pitágoras. o C, que é o meu vetor resultante, vou colocar R, só para ficar mais fácil, o R, que é o meu vetor resultante, vai ser o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. ou seja, R ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. R ao quadrado vai ser 4 mais 9. R vai ser igual a raiz de 13. Então, nesse caso, o tamanho do vetor preto seria raiz de 13. Não se preocupe, várias vezes, na maioria das vezes, o valor dá certinho, tá, gente? Não fica dando raiz e você não precisa tirar o valor da raiz. Eu não preciso pegar a calculadora e calcular quanto que é raiz de 13. Posso deixar raiz de 13 mesmo. Beleza? Inclusive, nos vestibulares, eles colocam nas alternativas os valores em raiz, tá? Eles não vão pedir pra vocês saber o valor de raiz de 13, raiz de 5, raiz de 19, esses valores de cabeça, tá? Eles não vão pedir. Continuando, esse é o segundo caso. Mas tem outro caso, que é quando o ângulo entre os dois vetores é diferente de 90 graus. Quando o ângulo entre os dois vetores é diferente de 90 graus, e quando eu falo diferente, pode ser menor que 90 ou maior que 90, tá? Se o ângulo for 150, tá valendo também. A mesma regra que eu vou mostrar aqui pra vocês, vale. quando for diferente de 90 graus, a minha resultante ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais duas vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. E aí a gente começa a ver que a trigonometria não larga a gente. Então eu não sei se o professor de matemática já falou de trigonometria, mas eu sei que vocês já viram trigonometria na vida de vocês. Então vocês lembram do cosseno, né? Pessoal, em vestibulares, uma pausa aqui só pra falar dos vestibulares. Em vestibulares, o que que costuma acontecer? Eles costumam dar os valores de seno e cosseno pra vocês, tá? Eles não não só falam o ângulo e você se vira pra achar qual é o valor. Eles costumam colocar lá no final do exercício. Dados, seno do ângulo tal igual a tal, cosseno do ângulo tal igual a tal, tá? Exceto pros ângulos de 30, 45 e 60. Em alguns vestibulares, esses ângulos, eles eles supõem que vocês sabem de cabeça, tá? É aquela famosa tabelinha, né? Do seno cosseno 30, 45, 60. que não ficou muito bonita, perdoem a tabela não muito bonita, mas é aquela tabelinha que tem a musiquinha que eu tenho certeza que vocês conhecem já, né? E aí os valores são esses daqui. Tá? Ok? Esses valores, eventualmente, eles pedem pra vocês saberem eles já, tá? Uma vez perguntaram pra mim, tem a forma decimal deles, tá? Vou colocar aqui em verde, é 0,5, aqui é 0,7, aqui 0,86, e inverte aqui na linha de baixo, 0,86, 0,7 e 0,5, tá? Se você não gosta de fração, de raiz quadrada, essas coisas, tem os valores decimais deles, ok? Então, voltando aqui, a gente vai usar, nesse tipo de soma, somente a linha do cosseno, tá? A gente vai usar os cossenos. Vou dar o exemplo aqui com os mesmos valores, vamos lá, mesmos valores, 2 pra esse daqui, 3 pra esse daqui, e o ângulo, eu vou falar que é 60 graus. Então, olha lá, r ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes, 3 vezes 2, tanto faz a ordem, gente, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 0,5 ou 1 sobre 2. Vou colocar aqui 0,5. r ao quadrado vai ser 4 mais 9 mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 0,5. r ao quadrado vai ser 4 mais 9 mais 12 vezes 0,5 dá 6. Então, r ao quadrado dá 19. r vai ser igual a raiz de 19. Mas como que fica o desenho do vetor aqui? Gente, fica assim. Eu vou primeiro, para a gente acertar o ângulo certinho, a gente desenha pontilhado ou desenha de outra cor, como eu estou fazendo aqui. os mesmos vetores, só que como se eu estivesse deslizando eles para cá. E aí sim, eu faço do começo até o final. Então, esse daqui vai ser o meu vetor resultante, esse em preto. o verde eu coloquei ali só para ajudar a fazer o desenho. Isso que são somas vetoriais. Tem outro jeito de fazer essas somas, professor? Tem, tem outros jeitos, mas aí a gente vai vendo conforme for aparecendo. Beleza? Então, na lista de exercícios que eu vou liberar essa semana vai ter exercício de soma de vetor, tá gente? Já que a gente revisou aqui agora, vou colocar lá alguns exercícios de soma vetorial para vocês lembrarem como faz. Beleza? E a gente pode voltar então para falar da segunda lei. Lembrando que se eu tiver duas forças alinhadas, então eu somo normal para chegar na resultante. Se eu tiver um ângulo de 90 graus entre elas, eu vou fazer tipo Pitágoras. e se eu tiver um ângulo diferente de 90 graus entre as forças, eu vou fazer esse esquema aqui. Tá? Se alguém lembra bem de trigonometria, vai reconhecer essa fórmula aqui como quando vocês viram na matemática como lei dos cossenos. Sim, é a lei dos cossenos, a gente usa exatamente ela para fazer a soma vetorial. Ok? Pode falar. Vamos lá, tenho três perguntinhas aqui. Nesse caso, onde estaria o vetor resultante? Essa é a primeira. Essa eu acho que eu já respondi, o vetor resultante é esses em preto aqui. Então, nesse caso, ele fica aqui. Se você não ouviu ou não entendeu é aqui. Ele fica no meio dos dois e ele vai até o prolongamento que a gente fez em verde aqui. O prolongamento do vetor daqui. Excelente, Pro. A próxima é, estão pedindo para o senhor fazer o mesmo exemplo, porém com a fração. Faço. Pode deixar. Faço aqui agora. Fala a terceira pergunta já que aí se for algo junto eu já respondo as duas. Claro, claro, vamos lá. Como que vou saber o ângulo da figura apresentada no exercício como no terceiro exemplo? Tá, então eu já vou responder tudo junto que eu acho que fica melhor. Seguinte, gente, o ângulo ele vai ser dado para vocês, tá? Por isso que eu sempre falo quando você tem um exercício e ele tem um desenho que todo exercício que tem um desenho já é uma dica gigante para vocês, tá? Então, ou o ângulo vai estar no enunciado ou o ângulo vai estar no... ou vai estar no enunciado ou vai estar no desenho, tá? Mas o ângulo vai ser dado para vocês. Fiquem tranquilos, vocês não precisam ter... medir o ângulo na hora ter um transferidor lá, tá? Fiquem tranquilos. O ângulo é dado para vocês. E fazendo o exemplo com... Vamos lá fazer o exemplo com a fração. Vou apagar aqui. R vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno de 60 que é 1,5. o r ao quadrado não pode esquecer igual eu fiz não pode esquecer de colocar que o r ao quadrado, tá, gente? 4 mais 9 mais 2 vezes 2 4 vezes 3 12 vezes 1 vezes 1 sobre 2. E aqui? Aqui que vem o lance da fração, né? R ao quadrado vai ser 4 mais 9 mais... Eu multiplico em cima por em cima embaixo por embaixo. Então vai ficar 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 isso daqui é 6. Então r ao quadrado vai ser igual a 13 mais 6 que é 19. Então r vai ser raiz de 19. Mas eu imagino que quando você pediu pra eu fazer usando a fração você estava preocupado ou preocupada com o fato de quando eu tenho a raiz em cima. Certo? Então eu vou fazer aqui nesse canto o que aconteceria se meu ângulo fosse de 45 graus e não de 60. O que mudaria seria aqui. Eu vou fazer aqui mesmo. Aqui. 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 Vamos supor que meu ângulo seja de 45 graus. aí vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui. Raiz de 2 sobre 2. E aí. Olha só. Aqui. Continuando. 2 ao quadrado 4. 3 ao quadrado 9. 2 vezes 2 4. Vezes 3 12. Vezes raiz de 2 sobre 2. Aí aqui. r ao quadrado vai ser r ao quadrado 4 mais 9 13. Mas continua valendo. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então vai ficar 12 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, continua a mesma coisa do 12 dividido por 2. Eu continuo simplificando essa fração. E aí dividindo vai ficar 6 aqui e 1 aqui embaixo. Então vai ficar 13 mais 6 raiz de 2. E aí professor? O que eu faço depois disso? Faço mais alguma coisa? Não. Aí que está a mágica da coisa. Se ele não deu no exercício o valor de raiz de 2 ele não falou use raiz de 2 igual a tal a sua resposta alternativa lá provavelmente vai estar desse jeito. Então não se preocupe tanto com a questão das raízes. Se você precisar se chegar num ponto assim em que não tem mais o que fazer com a raiz se for para você substituir o valor da raiz ele vai te dizer. Ok? E aí você tem que olhar nas suas respostas nas suas alternativas se vai precisar do raiz de 2 de transformar essa raiz de 2 ou não. Ok? Então a gente vê aqui que no final das contas é bom você saber os dois valores tanto o decimal quanto o de raiz porque você não sabe no exercício se ele vai te dar a resposta se não vai estar lá na alternativa 13 mais 6 raiz de 2 Ok? Respondida a dúvida? Espero ter tirado essa dúvida. Pro, apareceu mais uma aliás mais duas Perfeito Manda em dúvidas aí pessoal Qual é a fórmula do seno? A fórmula do seno? Não, na soma vetorial a gente não usa seno tá? Na soma vetorial a gente só usa cosseno Ótimo E tem uma observação aqui Mas professor eu não teria que passar o r ao quadrado como raiz? Sim Nossa Obrigado Obrigado Eu me distraí aqui Faltou fazer isso Tá? Faltou colocar aqui Ficaria a raiz de tudo isso daqui E era isso que eu tava querendo dizer quando eu falei Não se preocupe se vai ficar estranho aqui Raiz Dentro de raiz Não tem problema Mas muito obrigado Quem foi que falou? Foi o João Vitor Valeu João Vitor Tá prestando atenção É isso mesmo Parabéns Valeu mesmo por me mostrar que eu tinha esquecido Muito bom Obrigada João Professor Tem uma observação aqui Mas acho que o senhor respondeu ali em cima já Tem alguma situação que vai ser necessário usar o seno? Acho que foi a mesma resposta, né? Da anterior É Na soma de vetores não A gente só vai usar o seno mais pra frente E isso é lá quando a gente estiver falando de resultante de forças mesmo Mas bem mais lá pra frente Tá? Por enquanto pelo menos até a próxima aula a gente ainda não vai falar muito sobre seno Fica tranquilo com o seno Vamos focar no cosseno por enquanto Ok? Chegou mais um aqui Pro A Gabriele disse assim que ela não entendeu o 1 Esse 1 1? Tá Vamos lá Vou fazer um balãozinho aqui só pra gente falar desse 1 Olha lá Eu tinha 12 raiz de 2 sobre 2 O que eu fiz? Simplificação Simplifiquei a fração Eu dividi por 2 em cima e embaixo O raiz de 2 eu não divido Eu vou dividir o 12 Porque eu não sei dizer quanto que é a raiz de 2 dividido por 2 Mas como eles estão multiplicando eu posso dividir somente um dos 2 que está multiplicando Então 12 dividido por 2 vai dar 6 Continua sendo vezes a raiz de 2 E o 2 dividido por 2 dá 1 É daí que veio esse 1 É justamente daqui que apareceu esse 1 Só que como é o 1 debaixo da fração eu não preciso colocar Por isso que eu não coloquei ele aqui Beleza? Eu só simplifiquei eu não coloquei o negócio aqui mas só simplifiquei Isso é importante gente Pode parecer besteira pode parecer coisa antiquada mas simplifiquem as frações Ajuda Ajuda muito no decorrer das outras contas Ok? Ficou claro Gabrieli? Ficou claro Gabrieli? Se tiver mais alguma dúvida a gente pergunta Não deixa a dúvida ficar na cabeça de vocês Ok? Eu acho que com isso a gente encerra a parte de vetor A gente pode voltar lá para as leis de Newton Tá? De novo eu falo Gente eu estou salvando todas as imagens eu vou mandar para vocês viu? Então copiem copiem do jeito que vocês vão entender mas qualquer dúvida vocês vão ter essa mesma imagem para consultar depois Eu não vou me delongar hoje na segunda lei de Newton eu vou falar mas muito mais dela porque a próxima aula a gente vai falar exclusivamente de forças e resultante de forças Então eu vou partir agora para a terceira lei de Newton que é uma lei muito conhecida tá? Ela é muito conhecida mas ela é muito entendida errado também muitas vezes ela é entendida errado aqui ó terceira lei de Newton lei da ação e reação Lei da ação e reação Nossa eu já ouvi tanto não só tipo pessoas falando na rua como que aí eu imagino que tenha sido em brincadeira ou coisa assim mas como em filmes e séries inclusive as pessoas falando que assim por exemplo se eu se eu dou um soco na parede a a reação é a parede fazer uma força não esse exemplo não deu muito certo mas por exemplo se eu dou um soco em alguém não estou pregando a violência a gente calma mas assim se eu dou um soco em alguém a reação é a pessoa dar um soco em mim sabe eu já ouvi isso mas isso não é lei da ação e reação tá gente a lei da ação e reação ela tem um ponto extremamente importante que precisa sempre precisam marcar aí quando vocês estiverem fazendo o resumo de vocês o mapa mental de vocês vocês marcam em grande destaque tá ela sempre se aplica no mesmo mesmo não né por favor no mesmo contato tá ela se aplica sempre no mesmo contato então vamos lá o exemplo da parede que eu ia dar olha aqui tem essa parede amarela e eu tô aqui e eu tô aqui vou vou dar um soco aqui na parede ó eu não sei desenhar muito bem mas imagina que tô dando um soco na parede eu tenho uma força a força tá sendo aplicada aqui na parede da minha mão e a parede vai me devolver uma força aqui também mas é no mesmo no mesmo contato então o que que ela diz ela diz que uma força sempre que eu tiver uma força sendo aplicada em algum objeto esse objeto vai me devolver uma outra força vai me devolver vai reagir né devolvendo uma força igual e contrária o tamanho das setas aqui tá diferente mas a ideia é que as duas forças elas vão ter o mesmo módulo a mesma direção mas o sentido contrário e é por isso que essas forças elas elas não se anulam no sentido de eu não sentir por isso que se você der um soco na parede você vai sentir dor então não faça isso tá essa dor na verdade é a reação da parede na sua mão fazendo pressionando professor então porque se eu soco uma folha de papel eu não sinto dor eu não sinto essa reação pra mim é tô passando direto porque essa reação depende da resistência do corpo tá então ela só vai dar uma reação igual e contrária se o meu corpo suportar a força que você colocou nela ok então lei da ação e reação diz o seguinte vamos revisar lei da ação e reação diz que um corpo se eu aplico uma força sobre um corpo esse corpo vai me devolver uma força igual e contrária então voltando no exemplo do soco se eu dou um soco no braço de um cara sabe aquele soquinho de amizade eu dou aquele soquinho no braço de um cara a reação é o braço do cara que tá devolvendo no soco tá não o soquinho que o outro cara vai me dar só queria deixar isso bem claro viu foi mandado aqui pra mim no chat é um exemplo que eu vou até falar aqui que é uma coisa realmente que dá realidade que usa o princípio de ação e reação que é os motores de avião aqueles motores a jato eles trabalham justamente com essa questão da reação porque ele o avião só vai pra frente por causa que ele joga o o ar pra trás ele comprime o ar e empurra o ar pra trás isso que faz com que e aí o fato dele empurrar o ar pra trás ele vai pra frente reação de empurrar pra trás o ar empurra a aeronave pra frente aí foi perguntado não esqueci daquela dúvida foi perguntado a lei da ação e reação ela pode ser entendida como uma extensão da inércia eu não esqueci você que perguntou isso viu seguinte pode pode ser entendida como uma extensão da lei da inércia sim mas ela funciona justamente contrária à inércia ela é o caso que para a inércia ela é o caso que para a inércia a inércia diz que se ele está parado ele vai continuar parado se ele está em movimento uniforme ele vai continuar em movimento uniforme agora se eu aplico uma força no objeto a lei da ação e reação vai devolver uma parte dessa força pra mim vai aplicar uma força no sentido igual e contrário só que mesmo assim meu corpo vai acelerar eu vou ter a reação e mesmo assim meu corpo vai sair da inércia por quê? exatamente pelo fato de que a lei da ação e reação ela é no mesmo contato ou seja ela não anula tá exatamente por isso ela não anula um movimento então a lei da ação e reação explica justamente o fato de por que que quando eu aplico uma força num corpo a reação não anula essa força então sim as duas estão ligadas estão ligadas tá surgiu mais alguma dúvida? tem sim só pediram pro senhor repetir por favor o nome da primeira lei de Newton é a lei da inércia vou escrever aqui no cantinho lei da inércia essa é a primeira lei pessoal essas são as três leis de Newton a gente viu a primeira lei a terceira lei tudo que a gente precisava saber delas a gente viu um pouco da segunda lei falou sobre vetores e na próxima aula a gente vai focar somente na segunda lei tá e aí a gente vai focar na segunda lei explicando um pouco mais sobre resultante né e eu vou falar já dando uns pequenos spoilers aí a gente vai falar sobre as principais forças as forças que são tão importantes que recebem nomes especiais que é a força peso e a força de atrito e uma vez que a gente falar dessas duas forças a gente vai realmente trabalhar com movimentos reais com resultantes né reais assim casos mais reais onde a gente tem atrito a gente tem peso envolvido e por aí e assim por diante ok então eu vejo vocês semana que vem aí viu até semana que vem até mais aí gente e e E aí